E aí pessoal, olha só, vou gravar mais um vídeo agora de um martelinho no tapu, e você vai me acompanhar, principalmente você, que é iniciante no martelinho aí, um ovinho, a escolha de ferramenta, né, que tipo de martelo, que tipo de pino que eu vou usar, e vou precificar também, então esse vídeo vai estar um pouquinho mais completo aí, no sentido de quando você pegar um amassado desse, você saber fazer análise do amassado, aonde o amassado se encontra, se está em travessa, fora de travessa, né, livre de uma travessa, precificar um carro desse, e também a execução do trabalho do começo ao fim, beleza? Vamos lá, estamos com um Corolla aqui 2020, 2021, esse Corolla pessoal, está em torno de 130, 140 mil reais, parte daí, então seria um veículo médio, tá, então como que você precifica? Como um veículo médio, o passadinho é bem pequeno, é um amassado pequeno, não sei se vai conseguir pegar com a câmera certinho, aquele famoso ovinho de capu, tá? Risquei com uma caneta giz, muitos me perguntam, que caneta que é essa? É uma caneta giz, tá? Você compra a papelaria aí, dá pra sinalizar o carro 711, você se for amassado. Pra quem está começando é bom também, é bom pra quem está gravando o vídeo, beleza? Olha só, antes de dar o orçamento, primeiro verifique aonde que se encontra esse amassado. Olhando aqui de baixo, ele está embaixo dessa capa, eu já tirei dois seguintos da capa, né? Então ele se encontra debaixo da travessa, está bem aqui, ó. Aqui seria livre, seria mais fácil com a ferramenta, aqui na travessa, teoricamente, ele é mais difícil. Então quando você for precificar, explica pro seu cliente, olha, o amassado está na travessa, não está fora, por isso a dificuldade aumenta. Nisso que você explicar, mostrar pra ele aonde está o amassado, a precificação sua também vai aumentar. Se esse amassado livre seria 100 reais, o amassado de baixo e travessa pode contar em torno de 150 reais. Então foi cobrado esse carro aqui, esse ovinho foi cobrado exatamente 150 reais do capu, tá bom? Pra execução dele, ok? Maravilha? Entendido essa parte, nós vamos agora pra escolha da ferramenta, tá? Temos aqui, ó, vários rabos de peixe pequenos, temos os maiores, né? Eu vou escolher aqui um rabo de peixe de mão, pequeno, tá? Esse aqui é um rabo de peixe curto, de mão, né? Porque o amassado não está tão profundo lá na travessa, tão a beiradinha. Então eu vou usar esse pequeno aqui, que pra mim a mobilidade seria melhor, tá bom? Olha aqui. Vamos lá então. Note que eu estou segurando até a ponta dele aqui com a mão aqui, ó, pra dar uma firmeza maior. Ó. Eu consigo fazer sem colocar a outra mão? Consigo, mas justamente pra demonstrar pra vocês aí, que tá começando, coloque as duas mãos. Vai ser melhor. Devagar, tá? Não precisa pressa, não precisa se apavorar. Note que eu não coloquei fita, porque a gente tem um pouco mais de experiência, então eu não coloco mais fita. Mas você que tá começando agora, contigo de colocar uma fitinha, tá? Que você vai evitar marcar o capô. Depois, pra finalizar, se precisar, aí sim você coloca uma fita aí. Tá bom? Ó, vai devagar, ó. Sem pressa. Nesse caso aqui, a ferramenta não tem fita. Estou fazendo de forma circular, pra ele acabar no centro, tá? É uma sala pequena, pessoal, mas toma cuidado, isso fica uma pegadinha, né? Ah, é tão pequena, eu vou lá colocar a ferramenta de qualquer jeito, aí você marca a lata. E às vezes, você marcando a lata com essa ferramenta é irreversível. Então, amassado pequeno, às vezes, é uma pegadinha pra você que tá iniciando, tá? Vai com calma, com cautela, vai devagar, não precisa pressa agora. Amassado praticamente aí. Seu 80% pronto. Não tem problema se você demorar uma hora nesse amassado, tá? Mas é normal. Ó, então vamos lá. Estou fazendo o acabamento. Pode mudar, né? Cruzar lá de lado. Você vai começar a ver diferente. Mostra aqui na câmera. Acho que na câmera quase não tá dando pra ver mais, né? Ó. Controla bem a sua mão pra evitar dar um toarto maior, tá bom? Isso aí, ó. Depois você pode cruzar novamente. Pessoal, nesse caso, caso precisar bater, faça com um pininho de aço, tá? Porque é um acabamento muito fino. Se você fazer com o deny, você não vai conseguir tirar um eventual aí ponto positivo, tá bom? Então, faz com esse pininho aqui, ó. E você vai conseguir um detalhamento muito melhor. Mesmo pra você que é iniciante, já vai treinando, tá? Com esse pino. Tem um vídeo do canal que eu ensino a fazer ele, tá? Se der, eu vou deixar na descrição pra vocês aí. Como fazer esse pino aqui. Pessoal, finalizou o pino, ok? Né? Amassado aí. Finalizado. Vamos lá. Qual que é a essência desse vídeo? Pra que você saiba o passo a passo. Desde o atendimento ao cliente, como cobrar, como verificar. Antes de precificar, então, o preço primeiro. Olha onde que tá localizado amassado, tá? Porque pode ser que mude. A questão do tempo. E marca a linha é tempo. Se demora uma hora, é um preço. Se demora duas horas, é outro preço. Então, por isso você vai aprendendo a precificar amassado. Eu sei que quem tá iniciando agora, a parte mais difícil é colocar preço, né? Você fica meio aéreo. Tem vídeo no meu canal também, falando como você precifica, tá bom? Pessoal, o som tá meio ruim agora, porque o nosso microfone deu problema. Já colocamos outros microfones de lapela sem fio, né? Acredito que vai melhorar o som pra vocês aí, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham entendido e compreendido, tá? Agora eu vou montar novamente. E o carro vai estar entregue, tá? Ok? Um forte abraço e até a próxima.